Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vim falar aqui um pouquinho como nutre, então, sobre uma coisa que muita gente me pediu por direct, porque eu postei lá o que eu tava fazendo e muita gente perguntou aí que saber sobre, que é sobre kombucha ou kombucha, sei lá como você quer chamar. Mas seria essa bebida probiótica que virou febre agora, no momento. Vamos pro vídeo! Kombucha, kombucha ou kombucha, ele nada mais é do que uma bebida probiótica, ou seja, tem bactérias ali no meio. Você pode entender ele como se fosse tipo um leite fermentado, mas de chá em vez de ser de leite. Tipo isso. Se você conhece o kefir, muita gente já utilizou o kefir, ele é muito legal também, que são umas bolinhas que são bactériazinhas, são colônias de bactérias, na verdade, né, que você coloca no leite, essa alimenta da lactose, transforma o leite em iogurte. O kombucha é como se fosse uma colônia de bactérias também, em vez de ser bolinha, ela fica em formato de panquequinhas, tipo o que a gente chama de scooby. Eu vou colocar uma fotinho agora pra vocês verem. E esse scooby, na verdade, são as bactérias, ele vai entrar num chá com cafeína, então pode ser um chá verde, um chá mate, um chá preto, e ele vai comer, aí você coloca açúcar, ela vai comer o açúcar e a cafeína e vai transformar esse chá na bebida gaseificada. Sim, ela produz gás, então a bebida fica quase como se fosse um refrigerante ou um espumante. É super legal, além de que traz inúmeros benefícios pra imunidade, pro intestino, pra articulações, pra saúde em geral. Então é uma bebida bem legal. Pra quem tem problema intestinal mesmo, o kombucha é ótimo. E eu comecei a fazer ele em casa, e é uma coisa bem engraçada, então eu resolvi contar pra vocês um pouquinho de como funciona o kombucha e como dá pra fazer ele em casa. Eu recebi de uma loja de produtos naturais aqui da minha cidade, que chama Emporio Barra Velha, eles me enviaram uma garrafona de kombucha, que eu até postei uma foto no Instagram, vou colocar aqui, que ela tem uma proposta bem legal, uma linha premium, ela é tipo uma espumante assim, é bem gostosa. E me mandaram uma garrafinha pequenininha também. Eu tomei essa garrafinha pequenininha, eu tomei ela aos pouquinhos, então eu tomei de uma vez só. Bem no finalzinho dela, eu percebi que tava formando uma colanhazinha de kombucha. Falei, cara, eu vou tentar fazer essa colanhazinha e virar então uma bebida. Aí eu peguei e botei um pouquinho de açúcar nessa garrafa, mexi um pouquinho. O certo era eu ter guardado a garrafa inteira, feito com uma garrafinha inteira de kombucha, mas eu usei só um pouquinho. Então por isso que a minha demorou um pouco mais pra pegar. Mas o que eu fiz? Guardei esse pouquinho de kombucha que tava ali, porque na bebida fica bactéria também, por isso que dá pra fazer desse jeito. Coloquei, fiz o chá verde, fiz o chá verde, fiz ele bem docinho, porque eu sabia que tinha pouca bactéria, então eu precisava de bastante açúcar pra ela se proliferar. Mas coloquei ele um doce assim, um pouco mais doce do que eu tomaria. Coloquei numa garrafa, botei esse líquido então desse kombucha, com um pouquinho de kombucha já junto ali dentro. Fechei com um guardanapinho e com um elástico de dinheiro. Vou colocar agora a minha produção como é que tá. Eu coloquei na de duas garrafas. E eu deixei num lugar escuro fechado, eu botei dentro de um saquinho de pão e deixei lá por mais ou menos 14 dias. Eu olhei em 7 dias, ele tava formando a panquequinha do Scooby, deixei lá um pouquinho mais e ele formou mais a panquequinha. Então ele formou a panquequinha bem fininha do Scooby, mas formou nas duas garrafas. Depois de 14 dias eu tirei o Scooby então, guardei um pouquinho desse kombucha que eu fiz nessa primeira fermentação. E o resto eu coloquei em outras garrafas, misturei com suco de laranja, com gengibre, tá? Você pode misturar com o que você quiser. Com frutas vermelhas, com outros chás, com frutas picadas, como você preferir. Ele vai saborizar esse kombucha. Aí eu coloquei essa garrafa e vedei. Coloquei num vidrinho de conserva e numa garrafa daquelas de tampinha hermética, sabe? Que não entraram. Dizia que eu tinha que deixar esse kombucha na segunda fermentação por mais ou menos 3 a 4 dias até ele formar gás. Porém, está muito quente aqui. Então eu pensei, talvez em 2 dias já fique pronto. Deu 24 horas, fui olhar, a minha latinha estava estufada. Eu falei, cara, isso deve estar produzindo bastante gás, deve estar quase pronto. Quando eu abri a latinha eu fiz o tsss, então estava pronto. Quando eu abri a garrafa, gente, vocês vão ver o vídeo, eu vou colocar agora. Ai, que susto. O negócio explodiu, tipo, estava muito pronto. Produziu muito gás. E virou um refrigerante, então virou um espumante, explodiu mesmo, assim, pra cima. Olha onde é que tinha tudo. Olha o meu cabelo, que ficou cheio. Aqui, a dona se está rimando lá, na mesa, nas cadeiras, no chão. Voou no fogão, a geladeira estava toda cheia de kombucha. No final, a sua ideia ficou cômica. Mas, é, porque ele produziu muito rápido. Mas, foi certo o processo. Eu coloco, você coloca bastante kombucha nessas garrafas, pra ele ficar bem vedado e produzir bastante gás. Depois disso, eu aprendi que eu não posso deixar muito tempo. Quando está muito quente, eu vou deixar só umas 12, 18 horas. Porque se deixar 24, ele pode fazer isso. Ou eu vou abrir num tanque, né, em vez de abrir na mesa. E eu coloquei na geladeira e o da bebida ficou super gostoso. Ficou bem, bem boa mesmo. Então, você pode fazer como eu fiz. Tentar fazer um kombucha a partir de um... Tentar fazer o teu scuba a partir de um kombucha, né. Então, você vai pegar... Eu recomendo usar a garrafinha inteira. Colocar ela dentro de um chá preto, verde ou mate adoçado. Colocar numa garrafa. Preferencialmente de vidro. E não tampar. Ela não pode ser vedada na primeira fermentação. Ela tem que colocar um paninho. Ou colocar um guardanapinho em cima. E daí, fechar com um elástico. Deixar num lugar escuro. Quando você vai fazer... A partir de um kombucha, eu recomendo deixar 14 dias. Pra ele poder utilizar bastante esse chá. Se você vai receber um scuba por meio de alguma doação, ou enfim... Você deixa por 5 a 7 dias. Quanto mais quente, mais rápido ele funciona. Porque ele gosta de ir com mais calorzinho. Tipo, seria mais temperatura ambiente, então. Feito isso, você pode fazer essa segunda fermentação, bem tranquilo. Saborizando com... Ou com chás, ou com ervas, ou com frutas. E você pode vedar ele pra então produzir mais gás. E ficar tipo um refrigerantezinho, ou um espumante natural. Coloquei umas imagens, então, dos meus kombuchás como estão. Eu adorei essa minha produção, tô adorando tomar o kombucha. Eu percebo que o meu intestino funciona muito melhor quando eu tomo ele. E eu pretendo continuar tomando. Acho muito legal. Acho que é uma bebida bem saudável pra gente colocar. E é mais agora, no verão, que a gente acaba querendo tomar esse refrigerante. E o kombucha acaba sendo refrigerante natural, muito saudável, que você pode tomar. Vai ter um pouquinho de açúcar, sim. Porque a bactéria vai comer... O scuba vai comer um pouco de açúcar, mas fica um pouco doce ainda. Tá? Não é doce, mas fica um pouquinho adocicada a bebida. Mas ela fica com um sabor bem frisante mesmo, como se fosse um espumante. É bem legal. Se você não tomou ainda, recomendo tomar. E prove o kombucha antes de fazer em casa, pra saber se vai gostar ou não. Esperando que eu puder responder, comentem aqui embaixo. Espero muito que tenham gostado. E se quiser que eu faça um vídeo explicando bem direitinho o processo da primeira e da segunda fermentação, comenta aqui embaixo que eu trago também pra vocês. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!